Tá? Oi, YouTube! Tudo bom com vocês? Tudo beleza? Tudo suave, suave? Throne Fall! Um jogo muito fofinho, pra caso você não tenha assistido ainda. É um jogo que é tipo Kingdom, mas em vez de ser 2D, ele é isométrico. A gente vai melhorando o nosso reino e hordas de inimigos vão vindo e a gente tem que sobreviver um tanto de noite pra conseguir vencer o mapa. A gente já tinha jogado todos os mapas que tinha já no jogo, só que agora tem mais um mapa. E mesmo que não tivesse esse mapa, eu já ia jogar porque eu queria upar um pouco mais e ver se a gente conseguiu uns desafios e upar mais o nosso personagem, né? Mas tem esse mapa novo aqui. Tem esse mapa novo que é o Sturmflam. Vamos ver aqui. Agora a gente pode usar 3 benefícios. Antes a gente só podia 2, né? E esse aqui parece ser um mapa, né? Por ser o último mapa adicionado, deve ser um mapa difícil. Mas vamos lá. Eu vou usar mesmo o Arco e a Adaga. É o que eu queria jogar aqui. E antes de você entrar em cada mapa, você pode escolher benefícios. A gente começa com um só. Só que conforme você vai jogando o jogo, você vai ganhando experiência e upando. Então você vai liberando outros benefícios, que tá tudo bloqueado aqui, e o tanto de benefícios que você pode usar. Então agora a gente consegue 3. Então tá bem maneiro isso. E os mutadores é pra deixar o jogo mais difícil e você conseguir mais experiência por isso. Não estamos jogando com mutadores ainda. O Bapu mora na casinha. A primeira casa que eu construo, o Bapu mora. Então vai se acomodando aí, mano. Vamos ver que mapa que vocês vão morar aí. Eu gostei bastante de jogar com as torres dando muito dano. E as unidades e edifícios causam mais dano ainda. Deixa eu só ver. É que eu não lembro. Throne, Fall, Phelps. Eu não lembro onde que tava a minha câmera. Só pra saber. Ah tá, tá pra na esquerda embaixo. Deixa eu colocar aqui. Esquerda embaixo. Aí. Boa, 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 boa. Beleza. Aqui vai dar mais dano, então. Os edifícios vão causar mais dano ainda, junto com as torres dando mais dano ainda. Eu vou dar menos dano, mas tudo bem. E vamos ver o que mais que a gente pode colocar. As unidades são treinadas 75% mais rápido. Muro e torre tem mais 70% de saúde. Isso é interessante, mano. Porque a gente já ganhou das outras vezes por causa de muro e torre. Muro e torre é uma das coisas mais interessantes. Uma das coisas mais fodas desse jogo. Realmente, muro e torre é forte. Então eu acho que eles terem mais saúde... Bom demais, bom demais. Vamos lá. Tá, esse aqui é o mapa. Aqui já dá pra ver de onde vem os ataques. Vem o ataque da direita, embaixo. Meio embaixo e esquerda embaixo. Dá pra ver que são três pontes, então é daqui que vem os ataques. Ok. Talvez venha ataque daqui? Não sei. Ah, ó. Parece que pode vir daqui da esquerda também. Porque... não sei. Não sei, né? Tá muito no começo, né? A gente começou com 11 de dinheiros. Então vamos construir nosso... o comecinho aqui. O mapa é bem bonito mesmo. Chuvinha. Vamos lá. Beleza. O que a gente pode começar fazendo com oito? Bom, eles vão subir. O único jeito de subir a pé é nesse caminhozinho aqui. Interessante. Bom saber. Vamos colocar... O que é isso aqui? Santuário ativa-se assim que suficientes inimigos em sua proximidade imediata morrerem. Uma vez ativado, ele fornece dois de renda por noite e atira nos inimigos. Tornando-se mais 20% forte pra cada outro santuário que você tiver. Eita! Caralho! Então... Tá? Então se a gente colocar isso aqui e o santuário aqui, tem que carregar essa barrinha. Bom, com dois de grana, a gente não pode construir nada além da casa. Então é aqui que vocês moram, gente. Vamos lá. Ah, mas eles têm que morrer um pouco mais perto do santuário. Eu não sei qual que é o raio. É, não ativou o santuário ainda, mas tudo bem. Porque matou longe. Em algum momento vai ativar. Ah, o santuário aqui também. Ele tem 7, 7, 7 de vida. Ok, tô com 7 de grana. Vou ativar esse santuário aqui, porque ele vai dar renda de qualquer forma. Moinho. Ah, aqui já tem uma muralha. Já vou construir muralha. É bom, é bom, é bom. Assim é como fica tudo ativado. Quando aperta Alt, mostra como que fica todas as construções e o que é cada construção. Ok. Aqui temos o campo de arquearia, mais casa. Mais um santuário aqui. E agora vem o negócio da esquerda aqui. É um guerreiro num portalzinho. Portalzinho. Vamos ver. Ele teleporta? Ah, ele teleporta. Ele dá um teleporte. Eita, teleportaram direto pra lá. Aí fica difícil. Eu pensava que ele teleportava... Eu pensava que ele teleportava mais... Mais perto, não. Ele teleporta longe pra caralho. Ele teleportou direto no final. Oh, difícil. Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Quase que acabou. Tá, então tem que ficar ligado com esses guerreirinhos do portal aí, mano. Ó, mais um portão aqui. Mais um portão aqui. Deixa eu colocar mais uma casa. Pra ganhar mais graninha. Ok. Bom, se matar aqui... Vai valer pra esse... Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Morri. Relaxa, a torre tá valendo. A torre tá valendo, gente. A torre tá valendo. A torre tá valendo. A santuário também. Corri de novo. Relaxa enquanto essa torre atira. Relaxa, relaxa. Tá forte, tá forte. Tá tudo forte, tá tudo forte. Suave, tá suave. Aí, ó. Musicão, musicão. Ô, louco. Deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. A torre tá boa. A torre tá boa. Ih, vai vir voador. Então, acho que é uma boa pegar os arqueiros. O que é isso aqui? Ah, tá. Forja real. Pesquisa melhoria especificamente pra mim. Ah, legal. É só pra mim. Legal. Tá, arquearia. Vamos pegar caçador, que é contra monstro. Contra monstro, especificamente. Pega aqui umas torres também. Uma torrinha é bom. Santuário aqui também. Só vai. Mais uma torre aqui. Bora. Suave, 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 suave. Suave, suave. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Relaxa, 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 relaxa. Ó, o santuário, o santuário. Vai completar, vai completar o santuário. Vai completar o santuário. Vai completar o santuário e ele vai começar a atirar também. Completou, beleza, ele atira também Boa, isso é bom Isso é bom, mano O próprio santuário ativar Ai, vai ter os guerreiros que teleporta Ai, é complicado, meu irmão Usar um Deixa eu melhorar isso aqui Treinamento do assassino, mais 100% de dano De ataque para o seu personagem Se você conseguir usar sua habilidade ativa justo Quando o tempo de recarga termina O próximo tempo de recarga será reduzido pela metade Então é meio que, tipo, ficar spamando Mas Eu vou pegar esse treinamento real Mesmo, que dá mais vida pra mim E o meu dano volta a ficar o normal Não, eu vou pegar esse aqui Vamos pegar esse treinamento do assassino É legal, é legal É legal, é legal É ilegal Agora atualizou, nossa senhora Agora dá pra pegar torre pra caralho, o que é isso? Muita torre Meu Deus do céu Bom, eu vou pegar a torre porque vai vir esses bichinhos aí Que teleporta E a torre tão forte Mais uma casa Mais uma casa Mais uma casa, mais uma casa Aí, teleporta tudo eles, mano Relaxa, eles tão teleportando pra lugares aleatórios Então Aí, foi de boa Foi de boa, pô Foi de boa O que vocês tão falando aí, mano? Vocês ficam falando só abobrinhas Beleza Vamos colocar esse santuário Ai, vai começar a ter Chularosleros Vai começar a ter Chularosleros Cataputa Ixi Calma Deixa eu ver Tem mais alguma coisa pra eu Comprar pra ajudar Aqui, ó Arquearia Vou pegar arquearia De alcance longo Tem mais algum? Não Ferreiro É, não tem mais nenhum Que vai ajudar a gente Por enquanto, não Ah, tem um aqui também Um santuário aqui E uma torre aqui Só pra aguentar É Vamos ver se vai dar certo Pera Vou colocar os arqueiros aqui também Vem cá, arqueirinhos Arqueirinhos Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse primeiro negócio real É Realmente Recuperou muito mais rápido O segundo ataque Ai Sua a torre Boa Boa O santuário Tá atirando Aquele outro Aí Tá atacando bem Tá atacando bem Tá dando bom Tá dando bom Os santuários Estão indo bem Puta 20 que teleporta 30 que faz Flefo Flefo E 30 cavalinho E tem 30 Maguinho Aqui também Nossa Senhora Calma Vamos pra aqui Compra mais umas casinhas Aqui Que tá precisando Vai ajudar bastante Pra gente ganhar uma grana Opa Esse pra segundo Relaxa 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 Eu vou comprar mais um Até aqui né É aqui 3 Boa Só pra ter Só pra ter Esse santuário Que já melhora Todos os outros Também Maguinho Não é monstro Isso que é Complicated Vou deixar aqui Mesmo Deixar eles aqui Vamos Vamos Decidi que vou morar Em outra casa Não 20 maguinhos Ainda Vamos lá Vamos lá As torres estão Fortes Tá dando certo Mano Vou falar bem A real Tá dando Certinho Mano Relaxa Relaxa Suave Mano Meu ataque tá forte Também Au Na boa Eu achava que ia ser muito pior É que eu vou perder agora É nessa que eu vou perder Comprar umas casinhas Nível 2 Aqui Só pra sim O que é isso? Ah Atira várias flechas É algo que atira Várias flechas Deixa eu ver O que dá pra comprar Aqui Ah Uma torre aqui Compre essa torre Nível 2 Torre aqui Mais uma casa Aqui é mais uma torre Mais uma torre Muita torre Muita torre Mais casa Depois eu vou upando tudo Nível 2 Só vamos Só vamos Só vamos Aí ó Suave Sobe Morri Relaxa 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 Eu morri Já direto Eu apareci e morri Calma 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 Eles metralham Eles metralham flecha Mesmo Ah Porra Metralhou Muita flecha Caralho Ih Vai ter a bolinha explosiva Colocar um muro aqui Isso aqui Atrasa eles Isso aqui dá uma atrasada Neles pra subir Também É uma boa Taca aqui Mais uma Desse Um desse Também é bom Taca nível 2 Nesse Porque ele já tá mais Defendido Aqui pra cá tem o que? Torre Melhoria do personagem Ainda não Ainda não Ainda não Calma 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 Eu preciso melhorar Esse santuário Aqui De alguma forma O pessoal tem que morrer Aqui Puts O pior é que tem arqueiro Que teleporta Também Ai Taca aqui Melhorar 3 casinha Melhorar 3 casinha Ou na real Vou construir mais uma casa Aqui Aí melhora 2 Preciso de dinheiro 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 Bom Deixa eu trazer os daqui Preciso 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 Eu vou deixar eles Aqui E vamos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Já explodiram Ele me explodiu Nossa Eles teleportaram Tudo Né mano Nossa senhora Vai pra liberar O santuário Aqui Santuário é bom Liberar ele Aí Santuário atira Agora Boa Vou morrer Vou morrer Vou morrer Beleza Beleza Deu certo Deu certo Deu certo Boa Nossa Tanto de dinheiro Que noite Que noite tá 10 de 13 Vamos melhorar Nosso personagem Vamos ver Que tem Armas mais leves Menos 40% De tempo De recarga Para ataques Automáticos A sua arma Dois dias Para pesquisar É Então tem esses dias De pesquisa Eu tinha esquecido Disso né Mais 50% De saúde Regeneração De saúde Para o seu personagem Menos 40% De redução De tempo De recarga Sua habilidade Ativa Mas 50% De dano Para a sua arma Afeta Tanto a habilidade Ativa Quanto a passiva Três dias Para pesquisar É Dois dias A gente só tem Tipo Realmente Eu atiraria Mais rápido Minha flecha Eu quero Minha flecha Mais rápido Deixar pesquisando Aí né Não tem muito O que fazer Nesse momento Ativa Aqui Dá para a gente Melhorar Para o nível 3 O nosso Castelo Tem mais Três noites É muito Compliquei Nossa 90% Meu Deus Do céu Então vamos pegar Aqui ó Pegar mais Arqueiro Boa Mano É 20% Eu vou Eu vou Eu acho que eu vou Não Eu vou melhorar As torres Eu não vou melhorar Porque ali O centro Porque deve ter Algum que é De corpo a corpo Mas as torres Eu acho que é Mais vantagem Mano Vou pegar o espantalho 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 é bom demais Aqui é bom Porque pega Tudo em volta Boa Espantalho 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 Opa aqui Para nível 2 Opa aqui Para nível 2 Caso subam Aqui né Mano Torre é bom E Mais uma casinha Melhor Vamos Espantalho Bora 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 Dá para ter espantalho Mesmo Nossa senhora Nossa senhora Relaxa 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 Aí ó Suave Suave Seguramos 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 Agora o dinheiro Vem mano 48 48 48 Puta Vai vir tudo aqui em cima Precisamos de mais torre nível 2 aqui Esgrila Putz Esgrila Eu vou deixar aqui também Nível Nível 2 Não tem moinho aqui em cima Só tem moinho aqui em baixo Ai 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 ui ui Eiei oi oi Ai iei Eiei oi oi Ai Morra a casa A gente vai precisar Porque Ainda tem 2 noites Quanto mais flecha, melhor Mesmo que seja nível 1 Ter todas as torres eu acho que é Crucial Deixa vocês aqui Os outros arqueiros ali de baixo também Como o BAP tá pagando sem trabalhar Ah, mano, eu deixo Eu deixo, eu deixo Não dá mais tempo de fazer Coisa pra pesquisar também O santuário dali nem tá pesquisado Completamente Vou melhorar aqui também Porque vai precisar depois de qualquer forma Mas vamos melhorar então as torres aqui De cima, já que eles vão vir daqui Melhor as torres Todas aqui Sobrou um dinheirinho Vai uma casinha Boa Vai Vamos, 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 vamos O espantalho chega aqui, mano Então qualquer das coisas o espantalho ali foi bom Qualquer das coisas que acontecer Calma, calma, calma Calma, calma, calma Foco, foco 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 Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Pesado Foi pen... Nossa, não, a penúltima noite, torre não, noite. A penúltima noite, que porra é essa? Nossa, mas vai vir gente de tudo quanto é lado, olha essa porra. Nossa, ióim. Nossa, ióim. Puta que parado. Deixa eu upar o centro aqui, mano. Vai dar bom, mano. Mais 75% de HP para o meu personagem, mas a unidade move mais rápido, não. Vou colocar mais ataque para mim. E aí, meio que liberou ataque corpo a corpo aqui embaixo. Lanceiro. E o golem, o golem é forte. Eu liberei aqui umas torres, que é 15, né? Ah, os portões podem ficar mais fortes agora também, mesmo que eles teleportem, né, mano? Ah, tem mina também. Qualquer coisa, mira no olho e acerta lá. Isso. Boa, boa, boa. Espada e escudo. 16 arqueiros. Bom, eu acho que aqui... Que foque... Balista, eu acho que é uma bom. É uma bom, é uma bom. Bem, chega, né? Oito. Aqui eu vou deixar mais fortalecido, porque é uma das entradas principais do negócio todo. E aqui também. Deixa esses dois fortalecidos. E bora. Mano. Não tem muito o que pensar. É torcer para que tudo dê certo. Reza para todo mundo. Começa a pedir para o papai do céu. Fé. Acho que fé é muito importante agora para a gente. Com certeza. Vamos lá. 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 e o kamikaze mano acho que tá segurando tá segurando sim gente e ou não né não parece que tá aquele teleportam né mano e segurando segurando vou morrer de novo mano os lanceiros me dá slow e agora que veio os bichos meu deus calma 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 mas tem pouca vida eles tem pouca vida cara explodiu tudo mas relaxa era de propósito agora é o último dia mano interrogação em todos os lados ah não ai vai ter que a gente vai ter que descobrir ai 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 5 opa aqui mano opa esse aqui com 15 pra óleo ardente sei lá porque já que aqui é pra estourar óleo ardente aqui também se vierem aqui óleo ardente mata os bichos que tá aqui perto óleo ardente melhora esse aqui pra nível 2 não deixa entrar aqui não deixa entrar aqui eu não sei tá vindo de uns lugares ah pera as estátuas são as estátuas as estátuas são o boss essas estátuas estão aqui desde o começo tá vamo colocar fortaleza caiu e as estátuas entendi as estátuas vão ganhar vida elas tem muita vida pelo visto é hoje não calma lá gente se preparem as estátuas estão a solta ah vamo lá mano não pera se dá pra upar ainda né é dessa vez o espantalho não foi tão útil assim mas vamo lá vamo lá vamo ver é ó as estátuas mesmo tem muita vida as estátuas tem muita vida puta que parel vou lá vou lá calma calma eu vou eu vou eu vou vindo aqui eu puxo pra mim Nossa, ele dá um ataque que dura muito Relaxa, tá com metade da vida já Essas duas estátuas tá com metade da vida Ok, ok, metade da vida já As outras da esquerda também Tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa, a gente conseguiu Defender bem Defendemos bem, defendemos bem Difícil Corri de novo Nenhuma delas morreu ainda A gente precisa matar Morre Vai subir, tá subindo Olha ardente, olha ardente Olha ardente Correu uma Uma morreu, uma morreu Morreu duas Ok, ok, ok E elas teleportam ainda Que arrombadas Boa Da hora Boa Vitória Nossa, mano Quatro estátuas destruindo quase tudo Mas foi boa, foi boa Vamos ver o que a gente vai liberar aqui Berserkers Você desbloqueou permanentemente um novo caminho de atualização para suas unidades de combate contra o corpo Berserkers possuem um alto dano de ataque e gostam de focar em máquinas de cerco Ou outros alvos grandes Legal Nível 26, canhão de vidro Você causa mais 80% a mais de dano Mas possui muito menos saúde É, não sei se Eu já morro normalmente Ih, ok Oh, difícil, difícil Muito da hora, mano Que fase legal Fase legal Fase legal Tá, o que a gente pode fazer agora, gente É voltar aqui No primeiro E tentar fazer as As missões Eu acho que é uma boa A quina da parede foi salva A quina, mano Bater com a quina neles Assim é forte Oh, e as torres realmente tinham muito mais vida Muito mais vida Conquiste a vitória com a tartaruga A tartaruga é inimigo Tem mais de 75% de saúde Você ganha 40% a mais de XP Se vencer Tá Esse aqui por ser um dos primeiros níveis Eu acho que vai ser meio de boa Porque a gente vai estar com 3 benefícios Já desde o início também Então eu acho que dá pra gente Talvez ativar já Outra missão Que é a cobra Inimigos soltam Menos 50% de ouro Mas você ganha mais 30% de pontos E XP se vencer Talvez se a gente conseguir esses dois Já é legal Porque o máximo também Seria o terceiro mutador Que inimigos causam 75% mais de dano Eu acho que Acho que é melhor não Vamos só esses dois Vamos ver se a gente consegue Ativa a pata e faz dois juntos Então Ah mano É muita coisa velho Eles vão ter mais saúde Vai dar mais dano Quase o dobro E eu vou ganhar menos ouro Assim é bom Mas mano É muito difícil Sem a cobra Não vai o 1 e o 3 Não Se eu colocar a cobra Vai o D e o E Se eu colocar a patinha Tirar a cobra Vai o D e o F Então Tanto faz Tá ligado Vai dar na mesmo As três juntas é quase impossível Não então Vou fazer esses dois Não vou fazer só dois Mano Eu lembro dessa fase Ela é bem complicadinha Mano Vamos lá Por isso é do começo Nossa Vai começar a vir coisa Do todo quanto é lado Né mano Do todo quanto é lado Tem uma casinha Eu lembro Eu lembro Na época eu não tinha quase nada Equipado Ok Três casinhas De boa De boa Vou focar em pegar uma graninha Agora no começo Boa Umas graninhas Umas graninhas Aqui é moinho Eita pobreza miserável Tá com pouca grana A grana A grana tá dificinho Memo O que eu ativei Memo Eu nem lembro É Eles tem mais 75% De saúde E dropa Menos 50% De ouro Eu não sei se vai dar Esses dois juntos Não mano Falando Sendo bem sincero Eles dropam menos ouro Mas ainda A minha casa As coisas que eu produzo De ouro Ainda é normal É mais o que eles Produzem Que é menos Memo Aqui pro pai É sete Mas não adianta A gente só o pai Foda-se Colocar mais casinha Agora não tem muito mais o que eu fazer A não ser colocar moinho Não vou juntar Vou juntar dinheiro Não vou colocar moinho Vou juntar moinho Vou juntar Vou colocar moinho Aqui a gente consegue colocar Que explode E todo o campo pertence ao moinho E pontalho Ataque antiaéreo Tem bastante aéreo Não tem? Nesse aqui Dá pra voltar Ainda tem esse aqui Que é Espírito de vento Intercepta magicamente Uma porção de flecha inimiga No alcance do moinho Quanto maior nível do moinho Mais flecha bloqueada Interessante também Pra ganhar tempo Mas vamos Sei lá Um triângulo Colocar isso aqui Vamos ver É ó Bloqueia mesmo Olha que doido Olha que doido Olha que doido Olha que doido Ganhei um tempinho Ok Agora vai dar pra ir pro 7 Eu vou deixar o da casa Porque já que a gente precisa de grana Já upa sozinho pro nível 2 A gente não perde essas duas moedas por dia Acho que é uma boa Guilda dos construtores Já que muro tem mais vida Atualmente Talvez muro Não sei Eu acho que é melhor Mano A gente precisa de grana Então casa Eu acho que atualmente É a pedida Casa é a pedida Mano Ixi eu não sei Eles vão direto pra lá Acho que sim Show Puta que pariu Fudeu Eles vieram direto pra cá Eu devia ter colocado Não Uma torre Não Calma 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 Deu tudo errado Mano As calhorda As calhordas deram errado Eles passam reto Mano Acelera a castelo Você desbloqueou um novo caminho De atualização para o centro Do seu castelo nível 3 Que reduza o custo De atualização De todas as torres e muralhas Todas as Todas as noites Quando selecionado Eita Isso aqui é bom Melhorar Melhorar Todos os muros E torre Boa Vou repetir o dia De qualquer forma Eu tenho que fazer aqui Tem como colocar Uma torre aqui Bom Acho que já dá Uma ajudada Essa torre aí Tem uma casinha aqui Vamos ver Eles estavam indo direto É Eles passam direto Eu acho que vou ter que pegar o muro Memo Eles tem muita vida Mano É 75% a mais de vida É foda Acho que ter selecionado Duas coisas É difícil hein mano Eu fico upando de novo De novo Isso É mano Caralho Aí fica fácil Ficar upando tudo Se eu ficar morrendo aqui Eu upo um nível Por vez que eu morro Meio 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 Quebrado isso né Devia contar só Tipo O nada agora Que eu fiz Não ficar ganhando De novo De novo Que eu já fiz Farm de XP Infinita mano Tá Um cajado relâmpago Dispara um raio Contra todos os inimigos Ao alcance Inimigos que estão próximos Um dos outros Não podem ser atingidos Todos de uma vez Isso significa que Quanto mais dispersos Estiverem seus inimigos Mais inimigos você poderá Atingir de uma vez Ativo Um poderoso raio Enrompe Da sua posição atual Após um curto atraso E causa um enorme dano Em área Em pequeno raio Ô louco Isso aqui é legal pra caralho Mas é meio quebrado Isso aqui mano Vamos tentar de novo Senão eu vou Eu vou Eu vou só recomeçar E tirar uma das missões Mano Porque eu não consigo Talvez colocar aqui Faz sentido Talvez o muro É uma boa Vamos ver Eles passaram reto Não mudou nada Eu sou muito fraco É ó O muro Nossa O muro é muito forte Realmente O muro é sempre A melhor opção Se não tiver algum Que teleporta Muro é muito forte Um monte com pouca vida Aqui Amor de Deus Não perde mano Eles estão com muita vida Deu 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 Nossa Meu ataque é muito pouco Neles Deu Muro é muito fortão Agora é arqueiro Não Coloca mais uma torre Aqui não Eu vou focar na casinha Porque a gente está precisando De Money Precisamos de Money Money Cinco Nada Pegar aqui Longo alcance Tem bastante longo alcance Aqui Então Eu vou pegar O berserkers Mas aqui É só Contra catapulta Não sei se nesse aqui Tem muito É cavaleiro Mesmo Tão de vida Que eles tem Velho Vai 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 Pelo menos Os guerreirinhos Ali tem mais Mais ataque Também Essa porra Tem catapulta Não Eu sei que tem Mas mais pra frente Começa a ter muito mais Esse aqui tem uma coisa ou outra Esse aqui é o primeiro nível Não Para Senhora Contra o arco É uma flecha Não é uma flecha Não é uma flecha O bom que vem vindo um guerreirinho por vez Que eles focam no No guerreirinho Não na minha torre Só demora Mas vai dar certo Bom Isso foi meio demorado Mas deu bom Aí Agora tem uns voadores Ali né Aqui É só monstro Então é bom Os caçadores Mesmo Colocar mais uma torre Aqui Puxar ele aqui Ai meu Deus Mais uma torre Aqui Vou colocar o espantalho Aqui Estou sem grana Então não dá nem para colocar ele Não Vai tudo certo Cabe 3 mil pessoas na casinha? Dá Sempre dá mano Vocês que acham que não Sempre cabe Sempre cabe Aí ó Aí graninha Graninha Eba Boa 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 Todos eles Mais um... Ah, coloca aqui Ah, boa É... Caçador, né? Pega aqui Pega o caralho Aí Fica aqui, caçadores Boa Tudo em estranelaro Tudo... Tudo... Tudo chumbrigos Olha o portal Olha o portão como vai Vai explodir, vai explodir Vai explodir Vai explodir, eles não sabem Eles não sabem Ah lá Explodiu Eles morreram Porque tem vida pra caralho Mas explodiu Eles que burro Eles não sabiam, mano Não, agora tá dando, mano O muro salvou a gente Mudou a play Mudou a play Aquele muro ali Mudou completamente a play, mano Aí, ó Dinheiro É Dinheirinho Dinheirinho Vou upar aqui, ó Dois Coloca uma casinha aqui Outra casinha aqui Beleza Vinte pra upar ali Depois eu coloco Vou aumentar aqui melhor Será que é voador? Colocar mais Aqui, ó Aí, moleque Olha o tanto de Espantalions Toma esses Espantalions Aqui Não, mais 75% De dano É impossível Espantalions Nossa, o gigantesco Tá com mais vida E ele já tinha Muita vida Tá dando certo Tá dando certo Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa Relaxa, relaxa Eles tão vindo em mim, ó Olha que bobão Eles tão vindo em mim Eu tô indo longe Olha lá Olha como é que Olha que atário Olha que atário É Muito bobo Muito bobo, mano Muito bobão Cinco Espantalions Ai, ai Ah é, vamos melhorar aqui Vintão E aí a gente pega Os custos de atualização De muro e torre São reduzidos em um A cada noite Nunca serão menores que um Os custos iniciais De construção Não são afetados Então já vai Diminuir A partir de agora Isso é muito forte Mas tudo bem que tem Mais três noites só Eu não sei se Acaba valendo a pena Pra cá A gente Gastar isso aí Talvez a gente Ter mais vida E mais dano Acaba valendo Mais a pena É agora, hein, mano Qual, qual Ter mais vida E mais dano 75% Ou realmente Vai diminuir Uma cada noite A gente só tem Mais três noites Não, mas eu acho Que vale Pra última noite Eu acho que vai Valer muito Em vez de custar Cinco Vai custar Dois De quinze É, acho que vale Eu tô recebendo menos, né Vai custar menos Três moedas Pra cada coisa Uma boa Uma boa, sim Aí vamos colocar Aqui o muro O inicial Não muda Boa Ó, tá custando Seis Se a gente tivesse Mais grana Desde o início, né Seria bem melhor Longbow Eu gosto Longbow Vamos lá Vamos lá Vamos ver um cara Estranho na montanha Quem será que é Pega Pega ele Esse jogo é todo Assim É, então Tudo gótico Assim Caralho Ih, caralho Ih, caralho Ih 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 Relaxa, relaxa Eles O gigantão Quer vir atrás de mim Sempre É só fazer de otário Faz ele de otário Faz ele de otário Boa Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Caralho Mas foi difícil Mano Foi dificinho Foi dificinho Ó, ao invés de custar 5 Já tá custando 4 É isso mesmo Aqui tá custando 5 Maneiro 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 É, tem 50 arqueiros Vai vir tudo aqui Passando de casa Melhor as torres Que estão aqui Por perto Ah, tem que torre aqui Também, né Verdade Essas torres Essas torres aqui Vão ser primordiais Ah, mas só são 5, 5 Só são torres que eu já construí antes Entendi Então eu teria que deixar as torres antes Opa o castelo E aí essas torres perdem Não é As torres que eu acabei de construir É as que já estavam lá Entendi Bom, pelo menos o muro vai ser mais barato Mas entendeu Hum É um pouco mais complicadinho Se é assim Realmente é um negócio mais Mais complicado Pior no caso Me passaram a perna, mano É, na próxima noite Essa aqui vai estar mais barata Mora Mora Quanto arqueiro Meu Deus do céu O fato é que ele tem pouca vida Tipo Ele fica lá atrás Barulho Já era Homem Penúltima noite Aí 41 Custa 4 só Pra melhorar Esse aqui Aqui custa 10 só Agora tá custando 4 Esse aqui E essa torre 3 Vai vir só daqui Vai vir só daqui de cima Só daqui 5 4 Dá pra esperar Mais um Dá pra me esperar mais um Porque aí vai ficar mais barato ainda Acho que é uma boa Vai ficar 5 só ali Eu não vou fazer nada Nada Eu vou ficar coçando Hoje Não vou fazer nada Mata esses aqui E aí o que for ficar mais barato A gente vê Aí Agora vem tudo de todo quanto é lado Né 75 Agora melhor aqui Agora fica 15 de qualquer forma ali Né Dá pra colocar 3 só Só 3 Só 3 9 Ó Esse aqui Por ser caçador Eu vou pegar o 8 deles Aqui tá custando 2 Boa É 12 Tem catapulta Então eu vou colocar balista Nesse aqui Aqui vai ter mais ainda Tem muitos voadores Eu acho que o tanto que tem voador Já tá bom Vou colocar 12 nesse aqui também Óleo ardente Bom Bom Mais arqueiro Porque eu gosto de arqueiro Eles tão fortes né É isso gente É isso Não tem muito mais Que a gente fazer agora Eu acho que vai dar bom Eu acho que vai dar bom É tudo ou nada É o tudo ou nada Vamos lá Nossa senhora Destrói a catapulta em mim Ok Debulhou 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 Puta Eu não sei se vai dar óleo quente Porque aqui tem catapulta também Relaxa Relaxa Ah ó Conseguiu Conseguiu Tem mais catapulta Tá vendo de todo lado De todo lado Isso Espantalho Espantalho Tá dando certo Espantalho Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo A gente já sabe A gente já sabe A gente já sabe Suave Tem mais ataque Tem mais ataque Tem mais ataque Não relaxa 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 Tem mais ataque Tem mais ataque Calma Acabou 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 Taca pedra Taca pedra Tudo ou nada Tudo ou nada Eu tenho muita vida Acerta no intestino delegado deles Acerta, acerta no intestino delegado Foca, foca, foca Agora foi Ah, deu, foi difícil Mas conseguimos, conseguimos Boa Caralho, quanto XP Pontuação máxima antes era 8k Grandes portos Os portos têm capacidade para dois barcos de pesca adicionais Possuem 100% a mais de saúde E surgem com um barco na água já Atualizá-los para o nível 2 custa mais 3 Caralho Os 3 iam... Não, não, não é a pau Se eu colocasse o terceiro lá não ia não, mano Você desbloqueou um novo caminho de atualização para as unidades de longo alcance Arqueiros de fogo ateiam fogo ao chão, ao redor dos seus alvos de ataque Causando dano ao longo tempo Dano bônus contra máquinas de cerco Interessante Desafio deus da destruição Os edifícios só recuperam 25% dos seus pontos de vida todas as manhãs Edifícios destruídos levam um dia adicional para serem reparados Mas você ganha mais 20% de pontos de XP Nossa, que horrível Esse aqui é horrível Nossa senhora Mais 20% de pontos de XP Nossa, mano É pouco no real, eu acho Guerreiro de elite Todas as unidades têm mais 80% de saúde Mas demoram mais para serem revividas A velocidade de treinamento delas é reduzida em 60% Nossa, tem muito mais vida Caralho Todos os seus arqueiros têm mais 60% de alcance E a velocidade de movimento deles é aumentada em 20% Caralho, eles atiram de muito mais longe Ih, o que é isso aqui, mano? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aí falta um só, né? Que seria jogar de novo Só que com a tartaruga Que é 75% a mais de saúde E eles dão mais dano também Só que eu vou ganhar Nesse aí eu ganhei 50% a menos de ouro Mas só dos inimigos, né? Os inimigos soltam 50% a menos de ouro Esses dois juntos é difícil, mano Eles dão... Ele tem mais vida e dano Caralho Caralho Ah, não Espera Eu esqueci de selecionar o resto Eu vou testar o raio Vou testar o raio Raio Coloca os dois aqui Pra testar a última conquista aqui E a gente tem o quê, mano? Será que eu continuo usando essa build? Eu não sei outra build legal Alguém aí manja de alguma build da hora? Esse negócio de ganhar mais XP Não é muito bom Porque dá pra bugar, né? Seria melhor Mais dinheiro, na minha opinião É porque a XP aqui Na verdade eu tô concluindo mais Pelas missões Mas aqui ele ganha mais ponto E XP se vencer Ainda mais que tem esse farm de XP Eu achei muito otário isso Eles deviam arrumar Se você ficar reiniciando o dia Se você já ganhou uma vez Não ganha de novo Mas não Você pode ficar perdendo E ir ganhando XP infinito Tá ligado? Eu acho muito ponto isso, mano É só um bug mesmo assim, mano Nem vale a pena usar o mutador Não, então Eu tô usando o mutador mais Pra eu conseguir as missões Mas aí você Conseguiu os mutadores Porque, ó Dá pra ativar todos Eu ganhei mais 89% Ah não, ó Bugou Ah não Esse aqui é Reze pros deuses da guerra Tá, esse aqui é o que muda tudo, ó Mais 214 de bônus Sei lá Bandeira, moeda e medalha Bandeira Bandeira, moeda e medalha Bandeira faz com que os As unidades de edifícios Que eu uso mais dano A moeda eu ganho mais moeda E a medalha As unidades têm mais saúde Mano, esse aqui é legal, eu acho A unidade tem mais dano E saúde O foda é que elas Aparecem em menos tempo, né É, dá pra lutar de mutador E ficar repetindo o dia Mas o foda é que você É... Pra ganhar aquela XPzinha Que a gente tinha ganhado Daquela vez Tem que passar pelo menos um, né É meio foda isso A bandeira com o castelo é bom É, porque o castelo Isso aí é você focar muito No castelo mesmo, né Porque o castelo vai atirar Muito mais rápido Vai alcançar mais E tem mais saúde A bandeira é bom Porque vai ficar ainda mais forte Porque o edifício Vai ficar mais forte E ainda tem esse aqui, né Que as torres têm um alcance E o projeto causa mais dano ainda Então o meu edifício E minhas torres ficam, né Esse... Então, nesse mapa O castelo mal atira Só no começo No começo é bom isso O novo do arqueiro Então, é porque isso aqui Ficar selecionando Três coisas aleatórias Eu acho que não faz muito sentido, gente É melhor fazer sinergia Né Sinergia é coisas que se Somam e fazem O negócio ser muito forte Então eu acho que Pra esse mapa A build que a gente tava usando Até agora Acaba sendo bom Sabe Que é tipo Muro e torre Tem mais saúde Todas as torres Tem mais alcance Dá mais dano E todas as unidades E difícil causam mais dano Ao inimigo Essa sinergia Acaba sendo muito foda, mano Porque o muro é muito forte, mano O muro é muito forte A gente descobriu isso Que o muro é absurdamente forte O do muro é meio ruim Claro que não A gente já ganhou várias Justamente por causa do muro O muro é muito apelão E aí você vai lá E faz o muro ter mais saúde ainda O muro é muito forte, mano Então talvez Essa seja uma sinergia boa ainda E aí